Bom, eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa, e quando eu quero comprar uma coisa, meu amigo, eu olho trocentas vezes antes pra ter certeza se eu realmente vou comprar aquela coisa. E antigamente, quando eu queria comprar um jogo pro meu videogame, se tinha uma coisa que eu fazia era pesquisar como que era o jogo pra saber se realmente valia a pena. Afinal, não era todo momento que eu tinha acesso a ver como que funcionava o jogo, até porque eu só consegui utilizar a internet final de semana. É, bons tempos, mas hoje, mano, a gente tá aqui pra basicamente fazer uma coisa que eu consumia muito quando eu era mais novo, que é realmente entender se vale a pena eu gastar o meu suado dinheirinho. Bom, na época não era o meu suado dinheirinho, mas era o suado dinheirinho da minha mãe. Eu basicamente comprava jogos pro meu videogame, só que pra não comprar um jogo ruim, né, porque, tipo, não tem como você voltar lá e falar, Ô, comprei um jogo ruim, tem como devolver o dinheiro? Não, eu simplesmente pesquisava pra ver se o jogo era bom. E bom, mano, vendo isso, né, eu tive alguns amigos que recentemente começaram a jogar Blocks Fruits. E com isso, começam a aparecer umas perguntas que podem parecer bobas, mas na verdade elas são muito importantes. Eu sou uma pessoa que já tem um bom tempo de jogo aqui no Blocks Fruits. Já devo ter passado mais das 3 mil horas, sem contar, mano, eu jogo há muito tempo. Então, tipo assim, né, eu basicamente sei muita coisa do jogo. Então, hoje eu vou responder algumas dúvidas, né, e fazer com que você economize o seu grandissíssimo suado dinheirinho. Então, vamos lá, vem comigo, porque, mano, teve algumas pessoas, né, que começaram a jogar Blocks Fruits, alguns amigos meus, alguns conhecidos, e eles vieram falar assim, João, vale a pena comprar isso? Vale a pena comprar aquilo? Vale a pena... Então, hoje eu tô aqui pra responder esta dúvida. Bom, primeiramente que quando a gente entra no Blocks Fruits, né, a gente tem que entender o que que o jogo vende pra nós. Primeiramente, a gente tem os dinheiros, né, que na minha opinião não vale a pena nada você comprar isso, sendo que você consegue juntar. A não ser, mano... Não, não vale a pena, não. Em nenhum momento vale a pena, tá? Tanto dinheiro, tanto o... Pera... Não... Ah, tá, eu acho que é porque eu tô no primeiro mundo, tá? Mas também tem fragmento pra você comprar, então não compre, tá? Nem money, nem fragmento. Depois, tem os dobros de XP. Olha, se você tá com a grana curta, não vale a pena comprar isso daqui, tá? Já logo te adianto, mas se você é rico, tá com um Robux sobrando, aí você compra. Mas, mano, não compra não. Depois, a gente tem aqui os produtos, né? O que que seriam esses produtos? São coisas ativáveis que, vamos dizer assim, é... Você ativa e acabou. Por exemplo, reviver os chefões. Se eu comprar isso daqui, vai reviver os bosses, todos os bosses da ilha, né? Tipo, de todas as ilhas. Então, tipo, se eu tô no primeiro mundo, vai reviver todos os bosses do primeiro mundo. Tipo, eu derrotei o Shanks, quero derrotar ele de novo, eu vou e pago isso daqui e, tipo, eu não preciso ficar esperando. E não só o Shanks, mas, tipo, se eu matar todos, volta todos. Então, é isso. Reembolsar status, né? Que é pra, tipo, você resetar os status, né? Mudar de raça, que é pra você girar uma raça. E o espaço de baú de fruta, né? Ou seja, tipo, vocês podem ver que aqui, eu, diferente de uma pessoa normal, eu consigo armazenar até três frutas. Por quê? Porque eu comprei dois espaços no baú aí, que totalizando 800 Robux. Mas esse aqui é os mais importantes. É esse pelo qual o pessoal, tipo, me pergunta. Todo mundo sabe que existem as Game Pass. As Game Pass, elas são muito importantes pra ajudar no seu avanço dentro do jogo. Basicamente, tem Game Pass que te dão uma vantagem, tipo, gigantesca. E dentre das Game Pass, a gente tem seis. No caso, duas vezes chance mais dobro. Ou seja, se você tem 4% de chance de dropar um item derrotando o boss, vai ter 8. Então, é assim que ele funciona. A gente tem os barcos rápidos, né? Que ele... Nossa, sério que, tipo assim, não tem o barco aqui, mano? É, tipo, é bullying, né, mano? Só tem aqui. Bom, a gente tem os barcos rápidos, que o primeiro a gente tem a lancha, né? Que esse barquinho, particularmente, mano, eu nunca uso ele. Ele é um pouquinho mais rápido aí que os barcos convencionais. Mas ele é muito feio e faz barulho e, sinceramente, mano, nem compensa você pegar ele. Tipo, pô, juro, se vai economizar... Não, fala bem, olhando no meu olho. Tu economizaria mil conto pra, mano, por não andar aqui no Striker, né? Que é o barco aí do Portugas de Ace. Eu prefiro muito mais andar, pagar mil conto e andar no Striker, né? Tipo, num barco da hora, do que ficar andando naquele ali. Bom, mas aquele ali é do passe, então tá ali e é isso, né? Do passe não, do Game Pass. Depois a gente tem o dobro de dinheiro. Então, se você derrotar o inimigo e ganhar 10 mil de dinheiro, ele vai dobrar e você vai acabar ganhando 20 no total. Dobro de maestria, que quando você derrota o NPC, se ele tá te dando 15 de XP, você recebe 15 de maestria. Então, o XP e a maestria é igual. Então, tipo, por exemplo, se você tá derrotando o boss lá, pega 1 milhão de XP. Você vai pegar 1 milhão de maestria, 1 milhão de pontos, tá? E se você tiver com o dobro de maestria, se você derrotou o boss, pegou 1 milhão de XP, em vez de dar 1, vai dar 2 milhões de pontos em maestria. Depois disso, a gente tem as Game Pass Gourmet, que no caso é a Lâmina Negra, que é em ouro, né? Que basicamente é uma espada e que você só consegue comprando ela ou por troca, né? Mas isso é só, tipo, alguém que comprou com Robux. E o Game Pass mais caro, aquele o qual deixa muitas pessoas falidas, que é o notificador de frutas. E bom, vamos lá. Se você tá começando no Blocks Fruits e você pretende fazer sua primeira compra, investir na sua primeira coisa, eu te recomendo o dobro de maestria, tá? O dobro de maestria, sem sombra de dúvidas, é a Game Pass mais importante. Mas por que, João? Não é melhor uma outra coisa, tipo o dobro de money e tals? Na verdade, tá? Tem a lista de... A lista de Game Pass que são mega importantes. Mas eu coloco, na minha opinião, e mano, acho que na maioria do pessoal, o dobro de maestria. Porque, por exemplo, se você pegar uma fruta e você, por exemplo, tem que desbloquear todos os ataques, você pega uma Dragon. A Dragon, você libera a transformação dela com 300 de maestria. Ou seja, você vai ter que pegar 300 levels de maestria. Só que, se você ganhar 1, você vai ganhar o dobro. O dobro de maestria não é, tipo assim, se eu estaria no level 150. Não, é por ponto. Vocês podem ver que a minha maestria 600 aqui, pra upar, ela foi 1 milhão e 900. Vamos supor que eu derrotei um boss e ganhei 400 de maestria. Derrotando aqui, eu ganharia o dobro. Então, seria assim, tá certo? Depois disso, o dobro de dinheiro, que propriamente já disse que é pra você farmar dinheiro. Então, você vai... Aqui você vai economizar um tempo legal, porque os baús você vai ganhar o dobro de dinheiro. Tudo, tudo que você fizer, missão, derrotar NPC, tudo que você vai ganhar o dobro de money. Tá certo? Essas eu diria que são as duas Game Pass mais importantes, tá? Tirando isso, não tem outras coisas que, tipo assim, vão impactar tanto no seu jogo, igual essas duas, tá? Essas duas Game Pass são mega importantes. E se você tiver a oportunidade de comprar elas, mano, elas são, sem sombra de dúvida, as melhores. Depois vem outras que eu digo que elas são muito boas de você comprar, mas não são as mais importantes. Eu diria que, por ordem de prioridade, né, mano, as duas elas estão bem empatadas. Você vai entender, mesmo discordando um pouquinho. Bom, as duas que eu falo que estão empatadas aí é o dobro de chance de drop e os barcos rápidos. Os barcos rápidos, eles vão te ajudar muito a locomover, tipo, por exemplo, aqui no primeiro mundo, mano, não tem nenhum barco rápido. Então, tipo assim, o Strike vai te ajudar a locomover muito. E também no primeiro mundo, tá? Tipo, no primeiro mundo não, no último mundo. As ilhas, elas são bem distantes, né? Então, tipo assim, é uma coisa que cansa. Eu, por exemplo, quando tô aqui, eu simplesmente coloco o barco pra andar e clico no chat aqui, ó. Vocês podem ver, ó, que a minha mão tá aqui, porque, né, o barco anda sozinho. Então, às vezes, tipo, ah, eu quero ir lá pra Ilha da Tartaruga, por exemplo, no terceiro mundo. Eu deixo andando e, tipo, vou fazer mexer no celular, vejo alguma coisinha ali e tal. Então, assim, né, além de que é o barco mais rápido do jogo, não tem como. Então, depois disso, vem o dobro por cento de chance de drop. Mas, João, por que que você colocou igual os barcos, tipo, sendo que se você pensar, ah, eu tenho 4% de vintal item com o dobro, eu tenho 8. É, mano, é. Mas, olha, isso vai muito da sua sorte, porque se você for um cara sortudo, né, independente se você, tipo, tenha 0,01, se você aumentar a sua chance pra 0,02, se o cara é sortudo com 0,01, ele vai conseguir, entendeu? Então, tipo assim, essa vai mais da sua sorte do que exatamente de comprar. Obviamente que eu tenho, né, a Game Pass. Eu sempre acho que ela não funciona comigo, tipo, eu tenho bem mais azar, né, que o comum. Mas, às vezes, tipo, é porque eu não passei o comum aí, né. Mas, mesmo assim, mano, é uma opção aí muito boa pra você farmar os itens mais rápidos. Mas, né, daquele jeito também, né, 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 daquele jeito... Oh, achei que tinha um botão. É só se você tiver, tipo, sobrando aí mais aquelas duas outras que eu falei que, no caso, a gente tá falando do dobro de maestria e do dobro de dinheiro, elas são as mais importantes partindo do dobro de maestria. Lâmina Negra é o negócio mais gourmet, né, porque, tipo assim, você consegue viver sem a espada. É só caso se você queira compartilhar, se você queira... Nossa, agora fugiu a palavra da cabeça, mas se você... Ah, colecionar, né, tipo, nossa, eu quero ter todas as espadas, eu quero ter todos os itens. Então aí vale a pena, porque, tipo assim, mano, tem espada muito boa de graça, tá? Tipo, a Cursa de Dual Katana, a Katana Amaldiçoada, a Foice Sagrada, a True Triple... Então, tipo, tem muitas opções, muito, muito mesmo, muito a Dual Cursa de Katana. Então, tipo assim, tem muitas opções aí que você não precisa dar e ouro, tá certo? Notificador de frutas, aí já é algo muito polêmico, porque quando eu comprei eu falei Nossa, mano, vai ser legal, né, tipo, eu vou conseguir ficar pegando fruta toda hora. Mas, gente, o rastreador de fruta, ele é um pouquinho golpecinho, porque o que acontece? Quem manja do jogo sabe que, tipo assim, se ele acabou de entrar no servidor e não tem ninguém, ele sabe que daqui uma hora vai spawnar uma fruta. Então o que ele já faz? Ele fica aqui no pente e tal. Se eu tenho notificador de fruta, vai aparecer pra mim, né, que spawnou e vai mostrar o lugar. Agora, se eu não tenho notificador de fruta, não vai mostrar o tempo, não vai mostrar nada. Então, tipo, o que que acontece? Geralmente, geralmente o pessoal entende aonde já spawna as frutas, né, marca setinho, entra no servidor, marca uma hora, a partir das são uma hora, já começa a procurar os... as frutas nesse local, né. E, tipo assim, mano, funciona super isso daí. Eu não faço porque eu desde o começo sempre, né, tive aí o radar de frutas, né, então ele ajudava muito, mas se você decora os locais, você já pode ir direto, então acaba não precisando do radar de frutas. A vantagem é essa, porque, tipo, você tem que ficar controlando certinho o tempo, tudo e tal, mas não é um negócio tão OP, tá, porque a cada duas horas, duas vezes que você já pegou a fruta no servidor, você tem que sair pro servidor resetar. Enfim, mano, é aquele negócio que acaba dando um pouquinho de trabalho, mas, assim, é uma Game Pass cara e eu acho que não vale a pena. Eu acho que com esse valor tu compra uma Buda e mais alguma fruta permanente ali, que eu acho que é melhor, tipo, pra vocês terem uma noção aqui, ó, mano, você compra Buda, tá ligado? Você compra Buda, quer ver? Aqui, ó, presente, 1650, tipo, você compra Buda ali e, tipo, ainda sobra um trocadinho pra você comprar uma Game Pass, por exemplo. Então, assim, né, mano, né, 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 mano, não vale muito a pena comprar o notificador de fruta. E, bom, basicamente é isso, tá, mostrei pra vocês aí tudo, né, o que você pode acabar conseguindo aqui com o Blocks Fruits. Na minha opinião, esses são os que valem a pena, não vai gastar seu Robux com outra coisa. E, mano, comentem aí, véi, se você... Porque eu tô ligado, tem gente que não tem tanta graninha pra comprar o Robux, né? Ai, mas, João, não é, assim, mas um dia você vai ter sorte, de tudo vai te abençoar e você, com certeza, vai conseguir comprar as suas Game Pass.